Pensa que eu não reparei E você passou no claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço E virando um avesso pra minha carteira Colocando em mim as coisas Algo que alimente esse silêncio fundido E eu observando tudo E morrendo de vontade de cumprir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Se você achou que ele existiria nenhum Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor me ser Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor me ser Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Se você achou que ele existiria nenhum Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor me ser Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor me ser Quem louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem